Olá pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu sou a prof. Roberta Fabiana e estou chegando com dicas e ideias para compartilhar com vocês. Mas antes, eu já quero saber se você já é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para que você não perca nenhuma dica, nenhuma ideia que sempre estou trazendo para compartilhar. E aí, o meio ambiente chegando essa data importantíssima para vivenciar com nossas crianças e o canal trazendo dica de atividade para compartilhar com vocês. Na dica de hoje, estou trazendo uma atividade muito lúdica, muito simples e muito prazerosa para as crianças. Depois que você conversar com suas crianças sobre a importância, sobre a consciência de se preservar o meio ambiente, que devemos cuidar do nosso meio ambiente, chegou a hora de vivenciar com as crianças os protetores do meio ambiente. Olha só que atividade. Olha só como as crianças irão amar, confeccionar. Então, cada um mais legal do que o outro. Olha só, gente. Dica super legal. E olha esse, gente. Que fofo. Olha só mais esse aqui. Olha só que coisa linda. Então, uma atividade muito prática, uma atividade fácil para as crianças confeccionarem. E como iremos confeccionar essa atividade? Você vai pedir para que as crianças tragam. O bom é que você pode vivenciar essa atividade na sua aula online e também na sua aula presencial. Se você vai estar na sua aula presencial, você vai pedir para que as crianças tragam de casa folhinhas, diversas folhinhas, folhinhas, flores. E aí, você irá precisar também de folhinhas. Você pode usar a folhinha branca ou você pode estar usando também, como eu usei aqui, a folhinha colorida. Então, vai pedir para que as crianças usem aqui a cola, a canetinha. Iremos precisar também de palitinho e da durex e tesoura. Então, vamos lá. Iremos sempre cortar as pontinhas assim da folhinha, porque fica melhor para as crianças colarem. Então, você vai fazer só o contorno, certo, do rostinho. Todos terão o mesmo contorno. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Você vai fazer assim, olha, a letrinha U. Olha que fácil. Fez a letrinha U e você vai deixar que a criança desenhe o rostinho livremente. E aqui eu vou estar fazendo o olhinho, bem rapidinho, a boquinha e o nariz. Pronto. Esse foi o meu rostinho. Mas você vai deixar que a criança desenhe o rostinho livremente. Depois, a criança vai pegar as folhinhas, as flores que ela trouxe e ela vai colar para fazer o cabelinho. E aí, você vai estar conversando com as crianças. Vai passar a colinha, não é? E você vai estar conversando com as crianças que a natureza, que o meio ambiente está precisando de protetores. Quem é que quer proteger a natureza? Quem quer proteger o meio ambiente? Então, vamos criar aí nosso protetor do meio ambiente. E cada criança irá confeccionar o seu protetor do ambiente. E aí, ao final da aula, a criança vai levar o seu protetor do ambiente para casa. E aí, você pode deixar ele assim, na folhinha. A criança pode deixar ele montadinho assim na folhinha. E aí, vai ficar desse jeitinho aqui. Olha, você irá recortar, colar o balitinho, né? Colocar durex. E a criança vai levar aí, não é? O seu defensor da natureza, o seu protetor do meio ambiente. Ou você pode também fazer a outra opção. Levar ele montadinho na folhinha, que também vai ficar bem legal, bem fofo assim. E se você gostou aqui, olha, dessa dica para vivenciar o meio ambiente com as crianças, eu já vou pedir que você curta, comente, compartilhe aqui esse vídeo nas redes sociais com as amigas. Que você se inscreva aqui no canal, é só clicar aqui na minha foto ao lado. E que você também ative o sininho para que vocês recebam novas ideias. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!